Boa tarde, Frederico Westphalen. Sou Emilene Severo, segunda prenda do Centro de Tradições Gaúchas, Presilha do Pago, de Santana do Livramento, 18ª região tradicionalista. O grupo apresentará como tema de entrada, coreografia para a música Fronteira do Pampa. E como danças tradicionais, a quera humana, o balaio e a tirana do lenço. Sob responsabilidade técnica, detone-se de Pereira e Alessandro Mendes. E com os senhores da terra de Paixão Cortes. Música Ao sul, pampas e fronteiras reentendem as partilhas de um Brasil imperial. Ao lado do inimigo, a ponta-bombeiro, território cispladido da Panta Oriental. Com as coronas, Portugal e Espanha, lanças e espaldas que vão se apelhar. Usando suas artimanhas ao lado do outro, então ocupar. Usando suas artimanhas ao lado do outro, então ocupar. Uau, 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 uau. Confessei-o, no avanço ao riquentão, o avanço oriental. Veio fazer guarnição, o exercito pacificador. O avanço ao riquentão, o avanço ao riquentão, o avanço ao riquentão. O avanço ao riquentão, o avanço ao riquentão. O avanço ao riquentão, o avanço ao riquentão. O avanço ao riquentão. O avanço ao riquentão, 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 o avanço ao riquentão. 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 Moça que não tem balaiozinha, bota a costura no chão Balaio meu bem, balaiozinha, balaio do coração Moça que não tem balaiozinha, bota a costura no chão Moça que não tem balaiozinha, bota a costura no chão Não dormirás ao relento, teu leito é meu coração Música 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 Eu amei uma tirana, mas ela não me quis bem Agora vou desprezá-la, vou ser tirano também Tirano também Música 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 Música